Quando eu tinha 14 anos, minha mãe sentiu a necessidade de eu fazer a minha primeira comunhão, o Bar Mitzvah, no judaísmo. E aí ela foi procurar um Rabino para fazer o Bar Mitzvah. Foi quando a gente teve o primeiro contato com o Rabino Moisés, que atualmente é o meu padrasto. Eu vou, faço o Bar Mitzvah e sinto que não é só o Bar Mitzvah que eu tenho que fazer, eu tenho que procurar minhas raízes. E nesse momento eu vou para São Paulo, estudo no Estivar de Kutia, um colégio interno judaico. Lá eu estudo esses dois anos. Quando eu concluo lá, eu resolvo ir para Israel, em 2005. Vou e termino meu terceiro ano, em 2005, em Israel, numa escola chamada Eminord, que é uma escola, que é uma classe brasileira em Israel. Ela fica no Monte Carmel. Aí, logo depois disso, eu volto para o Brasil, fico um período no Rabinical College, em Morriston, New Jersey. E de lá, eu venho para cá e conheço minha noiva. Minha noiva também de Belém, daqui. Conheci ela, juntos. A gente imigrou, fizemos aliá, que é a imigração judaica. E lá, eu cheguei no Kibbutz Yavne, um Kibbutz que fica perto de Ajdodo. Nesse Kibbutz, a gente estudou o hebraico. Eu já sabia um pouquinho do hebraico devido ao colégio de São Paulo, mas eu aprimorei meu hebraico lá. De lá, a gente foi para o Mahon Meir, eu e o Mahon Meir, ela e o Mahon Orá. Ficamos separados. Ficamos estudando lá um pouco de religião, conhecendo. Era em Jerusalém também, o lugar era muito bom, muito bem localizado. De lá, a gente foi para uma outra instituição chamada Meurotatorá. E ela foi para uma midrashah chamada Sharei Binah, que é uma midrashah de brasileiras. Lá, a gente ficou cerca de dois anos, nos casamos, eu fui estudar num colel chamado Ahavat Shalom. O colel é um lugar para religiosos que casam, continuarem seus estudos rabínicos. De lá, eu concluí um ano de estudo e resolvi ir trabalhar. Falei, não é para mim ser rabino, vou trabalhar. Quando eu vou trabalhar, por coincidência da vida ou pela ajuda de Deus, não sei como dizer isso, eu encontro uma pessoa na rua de Jerusalém, que é o meu amigo Gabriel Cados, que eu estudei com ele em 2005. Lá no Monte Carmel, lá no Iemi Nord. E aí, ele, casado com uma manauara, Camila, ele fala para mim, vamos trabalhar comigo, estou precisando de um ajudante. E eu vou trabalhar com ele como ajudante. E aí, conversa vai, conversa vem, trabalhamos mais ou menos uns dois anos aí, um ano e meio, dois anos. Ele fala para mim, por que tu não vai procurar o exército? Faz o que eu fiz no exército, ser motorista de blindado, rondista, é muito bacana, o exército precisa muito. E eu tenho certeza que vai dar certo para ti. E aí que é meu primeiro contato com o exército. Não, diretamente, eu nunca lidei com o Hamas, porque a minha atuação no exército, ela era uma atuação mais na parte da tumba dos patriarcas, em Hebron. E lá, não é bem o Hamas que atua, mas no meu período de serviço, tive muito, muito pouco casos de pegar, até porque eu já era casado. Então, as pessoas meio que, eu só ia mesmo quando realmente precisava, quando não tinha mais pessoas que pudessem me substituir, entendeu? Olha, agora, no atual momento, eu não sei se vão precisar de mim, eu acredito que vão precisar de mim, mas eles só vão chamar, eles vão chamar em ordem decrescente. Nós estamos em 2023, vão chamar em 2022 primeiro, 2021, 2020, e assim vai. Eu sou de 2014, agosto de 2014, eu servi de 2014 a 2016, e eu estou fora de Israel já há mais de um ano. Então, acredito que vai demorar para me chamarem, mas acredito que, em um certo momento, vão sim me chamar. Porque eu estou com fé que essa guerra não vai terminar tão cedo. Acredito, porque a Arábia Saudita foi fazer o acordo de paz, o Hamas, com medo de perder a ajuda financeira da Arábia Saudita, avançou e fez esse genocídio, seifou vidas lá 1.400 pessoas, até onde eu fui informado foram 1.400 pessoas, pessoas, mulheres, homens, crianças, que metade ainda não conseguiram identificar por DNA, porque elas foram queimadas. Dentro dessas 1.400 pessoas, 40 crianças foram degoladas e queimadas, pessoas foram queimadas vivas, e também pessoas queimadas dentro da sua própria casa. Então, esse modo desoperante é como o ISIS opera, a Jihad Islâmica. Então, eu acredito, não falaram isso ainda, mas eu acredito que a Jihad Islâmica, o ISIS, comprou a briga do Hamas. Por isso, o ISIS mandou o maior porta-avião dos Estados Unidos com material nuclear e mais 5 antitorpedos, para não abaterem o porta-aviões. E esse é o motivo da Jihad Islâmica atirar em Gaza. Esse foi o motivo que eles atiraram no próprio pé, porque com a chegada do Biden em Israel, a agenda dele era ver o presidente do Egito e o presidente dos países árabes. E ele teve que cancelar tudo isso depois desse fato ocorrido. Com isso também teve assassinato de dois turistas israelenses que estavam no Egito e estão evacuando já a Turquia também. Todos os países árabes que tem judeus estão evacuando. Então isso daí vai muito mais além. A gente tem o serviço de segurança nacional. O serviço de segurança nacional opera com o nosso serviço de inteligência que a gente tenta conter. Conter essas pessoas que são extremistas, porque os extremistas árabes, eles acreditam que o mundo uma vez foi toda ela muçulmana. Todo mundo era muçulmano e o mundo era todo dos muçulmanos. E eles rezavam cinquenta vezes por dia. E aí eles passaram a rezar cinco vezes por dia. Então houve um demérito e com esse demérito eles perderam o poder. Então essa coisa que eles matam em nome do Deus grande, que eles matam e falam Allah, o Akbar, o Deus grande, é uma coisa que de fato eles acreditam e está consertando o mundo. De forma que já que você não quer ser árabe, você não aceita por bem, na próxima eu vou te dar uma chance, na próxima vez você vai aceitar. Por mal, porque é o que eles estão acostumados a fazer, entendeu? A ditadura teocrática. Eu tenho meu primo Davi Israel, que tem o canal Viva Israel, tanto no YouTube quanto no Instagram. O meu primo comentou, também acredita que a guerra vai perdurar em um bom tempo. Pelo pronunciamento do primeiro-ministro, que disse que o povo de Gaza vai ter uma resposta como nunca o mundo viu antes. E tenho meu primo Tiago lá, em Israel também, casado com filhos. E tenho muitos, muitos amigos lá, muitos amigos. E eles estão bem? Sabem se aconteceu alguma coisa? Estão bem, estão bem. Estão bem. Está difícil, não é? Está difícil, qualquer barulho assusta, entendeu? Estão assim, atenção extrema, isso cansa, isso fadiga a pessoa, mas estamos esperando por dias melhores, né? Com certeza iria. Assim, eu digo mesmo mais de uma coisa de sentimento pessoal, né? Tu iria, tu quer voltar pra lá? Com certeza. É uma coisa que eu acredito mesmo, de fato, né? É, porque isso formou o que eu sou hoje, então eu preciso retribuir esse, a sensação é de retribuir mesmo. Olha, foi um choque pra gente, foi um choque, ninguém esperava. No começo, eu não acreditei que pessoas, tenho um amigo, que o irmão dele faleceu, e eu não esperava que fosse o irmão dele, não consegui ligar o mesmo sobrenome, eu só fui depois entender que ele fez uma postagem, meu irmão, meu anjo, fiquei sem palavras, porque a gente pensa, a gente tem muitas opiniões, e a gente pensa, às vezes, que a guerra não está perto da gente, entendeu? E a gente opina de, se dá o luxo de opinar por certas coisas que são muito sérias, sem saber a real seriedade da coisa, entendeu?